Esse programa é livre para todas as idades. Quinta-feira, 22 de fevereiro. Avião de pequeno porte cai nas proximidades do Aeroclube de Manaus. Governo Federal distribui 240 mil kits para TV digital a famílias de baixa renda. Banca Biblioteca. Espaço descontraído foge do conceito tradicional na hora da pesquisa e da leitura. Amazonas recebe 50 mil doses de vacina contra sarampo. Termina em 9 de maio o prazo para regularização do título de eleitor. É agora no Jornal do Meio Dia. Olá. Um avião de pequeno porte caiu nas proximidades do Aeroclube de Manaus. Na manhã desta quinta-feira, três pessoas morreram e duas ficaram feridas. De acordo com o corpo de bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 9 horas da manhã. A aeronave caiu num terreno atrás da loja Ranços, na avenida Torquato Tapajós, na zona centro-oeste da cidade. Ele decolou do Aeroclube com cinco pessoas com destino ao município de Borba e logo depois caiu. Três pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas. As equipes fizeram o resgate dos corpos e encaminharam para o IML. Ainda não há informações sobre a possível causa da queda da aeronave. Pessoal, só para deixar vocês informados, nós nos encontramos aqui no local. O avião que caiu, ele teria cinco passageiros. Dos cinco passageiros, dois foram resgatados com vida. Então, um está em um estado um pouco mais grave do que o outro, mas os dois foram resgatados com vítimas, com vida. Por exemplo, foram direcionados, foram retirados pela equipe do bombeiro do SAMU e direcionados para os hospitais mais próximos. Ainda não tem o nome do hospital. Os outros três, eles foram avaliados pelo médico do SAMU e foi constatado o óbito dos três outros integrantes dessa aeronave. Por enquanto, se encontra aqui o pessoal da perícia da aeronáutica. Tem uma perícia também fazendo a verificação, fazendo o registro fotográfico de todo o ocorrido aqui da aeronave para tentar identificar uma possível causa, entender o motivo que teria levado à queda. E, posteriormente, eles devem estar manifestando algum tipo de informação sobre isso, sobre o motivo da queda dessa aeronave. E você confere outras notícias sobre o acidente com o monomotor logo mais aqui no Jornal do Meio Dia. O governo do Amazonas recebe 50 mil doses de vacina contra sarampo. Mais informações com a repórter Artemisa Gadelha. A Secretaria de Estado de Saúde, Suzano, solicitou ao Ministério da Saúde mais doses da vacina triplice viral, sarampo, rubel e cachumba. A medida preventiva foi tomada após o registro de casos de sarampo de imigrantes da Venezuela, na cidade de Boa Vista, Roraima. A doença estava erradicada no Brasil desde 2015. O Programa Nacional de Imunização enviou ao Estado 50 mil doses extras da vacina. A medida preventiva não descarta também ações de orientação à população. Crianças devem ser vacinadas aos 12 meses de idade e receber a segunda dose aos 15 meses. Os adultos que não foram vacinados na infância devem tomar dose única. A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde e nos centros de atenção integral à criança. O sarampo é uma das doenças erradicadas no Amazonas há 18 anos. Artemisa Gadelha para o Jornal do Meio Dia. Presos que cumprem pena em regime semiaberto e vão usar tornozeleiras eletrônicas terão monitoramento em tempo real pela Secretaria de Administração Penitenciária. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, cerca de 900 presos que usam tornozeleira eletrônica já são monitorados em tempo real pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Esse contingente deve aumentar depois que forem incluídos no sistema os 585 detentos que estão cumprindo pena no regime semiaberto no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, conforme determinação judicial. Mas a CEAP explica que isso só vai ocorrer após a análise individual de cada caso para classificar os que estão aptos para o uso do dispositivo. Nós vamos aumentar nossas equipes de campo, aumentar essa fiscalização e a população pode ficar tranquila que eles não estarão realmente soltos, eles estarão sendo monitorados e é isso que nós queremos fazer realmente, é fiscalizar para dar uma segurança para a sociedade. A Secretaria também explicou que existe todo um cuidado com as tornozeleiras para que elas não sejam violadas. Na possível violação, nós temos que observar para não ser injusto com a pessoa se existe problema de sinal, se ela foi violada com dolo ou por culpa, nós temos que avaliar isso e em seguida encaminhar para as equipes para fazer as visitas técnicas diretamente. A visita técnica é o primeiro item a ser observado pela Secretaria de Assuntos Penitenciários. Por causa das eleições que serão realizadas em outubro deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu o dia 9 de maio como prazo final para a regularização do título de eleitor. Já a solicitação da segunda via do título pode ser feita até 10 dias antes das eleições. Esta assistente administrativa precisava atualizar os dados para conseguir votar este ano. Eu casei, então tive que trocar agora o nome de solteira para casada, aí tenho que fazer novamente agora. Os cidadãos que precisarem emitir a primeira via do título fazer transferência ou atualizar os dados têm até o dia 9 de maio de acordo com o calendário definido pelo Tribunal Superior Eleitoral por causa das eleições gerais em outubro. Atualmente, 600 pessoas estão sendo atendidas diariamente no Fórum Eleitoral de Manaus, no bairro Aleixo. E a expectativa é aumentar para mil atendimentos nas próximas semanas. O ano passado, em razão das eleições suplementares, esse atendimento ao eleitor ficou suspenso aqui no Amazonas, coisa que não aconteceu nos demais estados do Brasil. Por isso que agora talvez a gente tenha uma demanda reprimida que está sendo preciso a gente atualizar agora. Por isso que também a gente luta o máximo que nós pudermos, e estamos podendo, fazendo todos esses convênios para disponibilizar mais pessoas para o atendimento. Então, a pessoa precisa estar com o seu título porque ela resolve algumas outras situações da sua vida, mas principalmente para exercer o seu direito de voto, que é o direito de escolha do seu governante. O TRE também faz um outro alerta. Os eleitores que desejam solicitar somente a segunda via do título e que estejam regular com a Justiça Eleitoral, não precisam agendar. Basta solicitar o serviço pelo aplicativo e-título até o dia 27 de setembro, dez dias antes das eleições. Onde a segunda via também poderá ser retirada através desse aplicativo e com o próprio smartphone, ele poderá se dirigir à zona eleitoral. O agendamento para o atendimento deve ser feito no site do TRE do Amazonas. Qualquer dúvida ou sugestão, o número da ouvidoria do TRE no Amazonas é o 3632-4499. No próximo bloco, o Fernando Reis conversa com a coordenação do Pedala Manaus sobre o sétimo Fórum Mundial de Bicicleta em Lima, no Peru. Nós voltamos já. E nós voltamos com mais informações sobre a queda do monomotor que ocorreu na manhã de hoje com a repórter Beatriz Gomes. Ela tem os detalhes. Olá, André. Olá a todos que acompanham o Jornal do Meio Dia. A aeronave saía do Aeroclube aproximadamente às nove horas da manhã quando, segundo testemunhas, cambaleou e tentou retornar ao Aeroclube, mas não conseguiu e acabou caindo aqui nesse terreno próximo à Torquato Tapajós. Cinco pessoas estavam a bordo. Três morreram na hora, inclusive o piloto e o copiloto. Os outros dois passageiros foram resgatados pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Pronto Socorro João Lúcio. Eu volto com vocês do estúdio. Vários serviços financeiros são oferecidos à população pelo Banco Mauá, no bairro Mauazinho. A instituição completou três anos e se consolidou como o único centro de economia solidária no local. Fundado em 2015, o Banco Mauá possibilita o acesso a serviços financeiros voltados para a geração de emprego e renda e oferece os mesmos atendimentos das agências bancárias, como o pagamento de faturas, a abertura de contas, o recebimento do Bolsa Família e recarga de cartão do transporte coletivo, facilidades que este universitário confirma. O banco comunitário é mais acessível. A gente vem aqui e é muito mais rápido até mais o atendimento. A gente sempre pega assim, sem muita fila, é tudo muito fácil. Sim, sim, sim. O Banco Comunitário faz parte da diretriz da Secretaria Municipal do Trabalho de Manaus e atende a área conhecida como Mauazinho, formada por cinco bairros da Zona Leste da capital e a população ribeirinha do entorno. A implantação do Banco Comunitário permite que as pessoas que moram aqui no Mauazinho possam realizar todas as suas transações financeiras aqui mesmo no bairro, sem que elas precisem perder tempo em parada de ônibus, gastar dinheiro com ônibus e fazer esse trabalho que todo mundo precisa fazer todo mês, que todo mundo tem suas contas, tem seus compromissos. Então, a parceria da Social Violeta com a Prefeitura de Manaus, através da Centragem, permitiu que nós criássemos esse banco social, que é o Banco Comunitário Mauá, para criar para essas pessoas essa comodidade. Em três anos, os atendimentos passaram de mil para quatro mil pessoas por mês. Um dos projetos que ainda está em implantação é a Moeda Social, um aplicativo de dinheiro eletrônico, que vai ser usado para estimular a economia dentro da comunidade. A ideia da implantação da Moeda Social, que é o dinheiro, que seria uma moeda eletrônica, ela vai poder ser feita através do celular, você vem no banco, carrega determinado valor, isso permite que você possa comprar no bairro, inclusive tendo promoções, e depois esse valor é repassado ao comerciante aqui do bairro, fazendo com que o dinheiro circule aqui no bairro, fortalecendo a economia aqui do bairro e a segurança de você não ter problema de roubo, porque se trata de um dinheiro eletrônico. Então, isso já está em negociação, vai se chamar é dinheiro, então, logo se consolide, vai ser também um grande avanço que vai se ter aqui no bairro do Mauazinho e uma inovação tecnológica para que as pessoas possam fazer as suas compras sem precisar andar com dinheiro. E agora vamos à previsão do tempo para hoje e os próximos dias. Nesta quinta-feira, o céu fica nublado com pancadas de chuva, mínima de 25 e máxima de 33 graus. A sexta e o sábado terá céu nublado com pancadas de chuva. As temperaturas terão as mesmas variações, com mínima de 24 e máxima de 31 graus nos dois dias. E agora as notícias de esporte com o Fernando Reis. Boa tarde, Fernando. Tudo bom? Tudo bom, Andréia. A gente hoje vai ter aqui uma entrevistada, viu? Nós vamos falar sobre bicicleta e sobre o projeto Pedala Manaus. Muito bom, né? Muito bom. Exatamente. O Tribunal de Justiça Desportiva retirou ontem a perda de pontos do Fast Club e manteve os jogos de hoje das quartas de final do Barezão 2018. O pleno do TJD transformou a pena de perda de pontos em multa de R$ 3 mil ao Fast no julgamento sobre o caso de racismo da torcida fastiana, relatado pelo Bandeirinha, no jogo em Itacoatiara contra o Penarol. Por conta da decisão do Tribunal, os jogos de hoje à noite entre Manaus e Nacional estão mantidos na Arena da Amazônia e em Manacapuru, no estádio Gilbertão. Ocorre a partida entre Princesa do Solimões e Rio Negro. As duas partidas começam às 8 da noite e os vencedores se classificam para a semifinal do Barezão 2018 e enfrentam o Fast e o Penarol, que terminaram como líderes de seus grupos. Um jovem talento amazonense do levantamento de peso viajou nessa madrugada para o Rio de Janeiro. Ele vai participar no sábado de uma seletiva para formar a equipe brasileira que vai disputar este ano dos campeonatos sul-americano e pan-americano na categoria sub-17. Vitor Telles já chegou a levantar 200 quilos, mas a meta dele é chegar a 215 no próximo sábado, durante a seletiva para a seleção brasileira de levantamento de peso. Caixa de movimento! Caixa de cachorro! Sim, foi uma surpresa porque eu não imaginava ser convocado para uma seletiva para um pan-americano e para um sul-americano. Você já puxou 200, quer chegar a 215. Você acha que essa meta se alcança lá nessa seletiva? Se Deus quiser, sim. Eu treinando bastante, tenho muita fé em desde que se pode e vai acontecer. Vitor conta que se inspirou no pai, André Telles, que também foi levantador de pesos. E hoje é uma das grandes promessas da modalidade. Segundo o presidente da federação, Vitor chegou com 14 e 15 anos de idade a dois vice-campeonatos brasileiros. Por causa disso, com 16 anos, recebeu o convite da confederação para participar da seletiva de atletas até 17 anos, que vão formar as equipes brasileiras que irão ao pan-americano em junho em Palmeira, na Colômbia, e para o sul-americano em dezembro em Guayaquil, no Equador. Precisamente aqui no estado da Amazônia, nós estamos presentes há pouco tempo, em torno de três anos, e está vindo uma franca evolução do levantamento de peso olímpico. E os atletas têm acompanhado esse processo evolutivo. Na despedida de Vitor, nesta quarta-feira, no centro de treinamento da Vila Olímpica de Manaus, o otimismo tomou conta de todos e com boas expectativas. É um atleta de ponta, um atleta que tem despertado curiosidade pelo fato de ele ter uma boa técnica, porque levantamento de peso não é só ter força, tem que ter muito treinamento, mas também muita técnica no movimento. Então, o Vitor, hoje, ele é o melhor atleta do norte e um dos melhores do Brasil. Sempre ia por volta das seis horas, e sempre prestei muita atenção nele. E aí eu vi que ele estava se arrumando, eu fui lá, me arrumei também, sem avisar, aí eu falei, pai, eu vou com o senhor. Chegou lá, já levantou o peso? Não, não, tudo devagar, né? Tudo devagar. Aí daqui, eu estou aqui hoje. Vai ser um sonho realizado, né? Até para o povo amazonense. Brasileiro, né? Vou voltar com a verdade. Poxa vida, sem palavras, né? Obrigado, senhor Jesus. Pronto? Pronto. Vão até às cinco da tarde de hoje as inscrições para 3.500 vagas para a prática de várias modalidades esportivas no Centro de Convivência da Família Padre Vinólia, do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Quem quiser se inscrever tem que levar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e laudo de aptidão física. As modalidades disponíveis são futsal, ginástica, musculação, taekwondo, capoeira geronto, caminhada, aulão de ritmo, vôlei funcional, jiu-jitsu e beat soccer. Além de hidroginástica e a natação, a necessidade das duas últimas modalidades, é preciso levar também o exame dermatológico. Os times Amazonas e Tancredo City garantiram ontem suas vagas para a grande final da primeira Copa São Francisco de futsal feminino. As semifinais foram emocionantes, com disputa de pênaltis, jogadas espetaculares e até um gol de placa. A Copa São Francisco contou com oito equipes, divididas em dois grupos, com quatro times em cada, e ontem os dois melhores colocados de cada grupo disputaram as semifinais na quadra de esporte São Francisco. A competição vai premiar o primeiro lugar com R$ 1.300 e o segundo com R$ 700 na grande final, marcada para a próxima quarta-feira. O primeiro jogo de ontem foi entre Divino e Amazonas. No primeiro tempo, a equipe de branco dominou as ações ofensivas e com destaque para o chutes da Alanilda, com esse chutaço no travessão, e o drible em quase todo time adversário. Mesmo tendo as melhores oportunidades, o placar ficou no 0x0. No segundo tempo, o jogo ficou equilibrado e aos oito minutos, o Divino abriu o placar. Marcileia completou de primeira no ângulo esquerdo um passo espetacular da ala Ana Paula Xavier. Dois minutos e meio depois, uma saída errada da defesa para o ataque caiu nos pés de Nilda, que com um chute potente empatou a partida. Nos últimos lances do jogo, essa falta cobrada pelo time do Divino contou com um desvio. E com isso, apesar da comemoração e dos protestos, o gol foi anulado. Toda falta, não pode tirar a visão do goleiro ou ficar parada na frente dela como a atleta adversária ficou. Tira a visão, isso é regra, não pode ficar. E na hora ela passou e parou, tocou na cabeça dela e entrou. Então ela tirou a visibilidade, não pode, é regra. Após a anulação do gol, a decisão foi para as penalidades, que no futsal são bem diferentes do futebol de campo. Foram três, de formas alternadas. Todas as penalidades cobradas pelas jogadoras do Amazonas foram convertidas e na última do Divino, a pivô Taiane chutou em cima da goleira e com isso, a vaga na final da Copa São Francisco de Futsal Feminino ficou com as jogadoras do Amazonas, apesar das reclamações da Taiane. E acho que o árbitro influenciou? Sim, sim, pô, faltavam o quê? Segundos para acabar o jogo, né, e a gente sabia que eles não queriam perder e não sei o que aconteceu com os árbitros contra nós, mas o jeito foi aceitar, né? A gente sabia desde o começo que ia ser difícil e foi bem mais difícil do que imaginávamos, mas graças a Deus conseguimos fazer o gol do empate e sair com a vitória. E acho que o juiz influenciou favoravelmente a vocês? Elas acham que sim. Não, não, acho que isso tem em todo jogo. Como estava, elas saíram com a vitória, eu acho que elas ficaram desse jeito, mas eu acho que não, acho que foi o jogo normal. No segundo jogo da semifinal, a superioridade do Tancredo foi durante quase toda a partida, mas o gol da vitória só aconteceu faltando quatro minutos para o apito final. A Alamar Isabel recebe o passe e com categoria faz um gol de placa. Com um toque sutil, ela garantiu a classificação do Tancredo City. Parabéns aí ao Tancredo City e ao Amazonas que na próxima quarta decide o título da Copa Futsal Feminino do bairro de São Francisco. O Pedala Manaus é um projeto que incentiva o uso de bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva. E desde 2010 vem procurando trazer a população que use ainda mais esse meio de transporte. De hoje até o dia 26 de fevereiro, o presidente do projeto Pedala Manaus, Paulo Aguiar, vai estar na cidade de Lima, no Peru, para participar do Fórum Mundial da Bicicleta. E quem está aqui no estúdio conosco para falar sobre esses assuntos é a coordenadora do Pedala Manaus, Tusa. Boa tarde, Tusa. Seja bem-vinda aqui ao Esporte Cultura e ao Jornal do Meio Dia. Vamos começar falando um pouco sobre o projeto Pedala Manaus. Ele começou em 2010. Isso. O Pedala Manaus surgiu no início como passeio de bicicleta. As pessoas se reuniam durante a noite com o pessoal lá do IMPA. Eles que geraram essa ideia de passear a noite de bicicleta para conhecer a cidade. O Paulo está lá em Lima, no Peru. E vocês participam desde o primeiro fórum que aconteceu em 2012 lá em Porto Alegre. Essa questão de ter esse fórum foi por conta daquele acidente trágico que ocorreu em 2011 em Porto Alegre? Isso. Isso mesmo. A partir do acidente que aconteceu em fevereiro de 2011, as pessoas que já usavam a bicicleta como meio de transporte começaram a se movimentar para fazer acontecer o fórum, para gerar essa discussão em torno da bicicleta como meio de transporte também. E aqui em Manaus, como é que está essa questão da bicicleta para uso como meio de transporte? Na verdade, a gente diz que só não enxerga quem não quer, porque às vezes a gente não está acostumado a prestar atenção no transporte para quem dirige, mas já existem muitas pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte aqui em Manaus, independente de chuva, do calor, que todo mundo acha que isso é um empecilho, mas quem já usa a bicicleta no dia a dia, já como meio de transporte, sabe que... Nós temos ciclovia suficiente, Tusa? Não, sem dúvida não. Em relação à ciclovia, Manaus tem aproximadamente os 12 quilômetros de ciclovia, fora ciclovias que não foram terminadas ainda, que a prefeitura parou o projeto. O Pedala Manaus tenta discutir com a prefeitura para viabilizar essa ciclovia, para reduzir o valor para poder viabilizar que é aquela do Bolevar até a Ponta Negra que não foi concluída ainda. Mas o que a gente quer não é só ciclovia, a gente quer um trânsito mais seguro para poder usar a bicicleta como meio de transporte. Usar mais a bicicleta, porque usada ela já é. Vamos voltar um pouquinho ao fórum. Vocês têm dois projetos que vão apresentar lá. Quais são esses projetos? Isso. O Pedala Manaus foi selecionado para apresentar dois projetos no Fórum Mundial em Lima, que é o Convivência Legal e a Quinta Coletiva. A Quinta Coletiva é um passeio noturno que a gente realiza todas as quinta-feiras, saindo lá do CSU do Parque 10, às oito horas da noite, para os iniciantes, para as pessoas que não estão acostumadas a pedalar no trânsito. Aí tem os coordenadores que participam para ajudar, dar apoio a essas pessoas, passam também um pouco de noção de como se portar no trânsito, para poder tirar o medo dessas pessoas para usar. é claro que elas iniciam como lazer, outras passam para o lado do esporte, depois, futuramente, e outros acabam até usando a bicicleta como meio de transporte. E o segundo projeto, qual é? O segundo é o Convivência Legal. Convivência Legal é uma atividade que a gente realiza nas empresas com motoristas, caminhão, ônibus, veículo pequeno, para conscientizar eles que a bicicleta tem o direito de estar ali no trânsito, para respeitar o ciclista que está usando o trânsito, porque todo mundo acha, as pessoas que não têm conhecimento, na verdade, acham que a bicicleta tem que ir para a calçada, não pode usar a via pública. Não. Que não é a calçada, né? Isso, não. Tem que ter a sua via própria, né? Não. Na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro diz que onde não houver ciclovia, a bicicleta tem o direito de usar a via pública. E você acredita que esses motoristas, principalmente carros pesados, como é esse projeto, já estão tomando essa consciência? Ah, sem dúvida, sim. A gente, nas nossas redes sociais, a gente recebe muito comentário positivo em relação a isso, que Manaus já mudou muito. Não está do jeito que nós gostaríamos que fosse, né? Mas já mudou muito em relação ao respeito de ciclistas nas vias públicas. Os órgãos públicos, por exemplo, de trânsito, apoiam vocês na pedalada de quinta-feira? Não, não. Eles não dão apoio a vocês? Não. É porque as nossas atividades não é um grupo grande. Então, não precisa de Manaus Trans para apoiar, para fazer aquele... A gente respeita o trânsito, se fechar o sinal, o pessoal para, se tiver pedestre passando, o pessoal para. Então, não precisa de batedor, na realidade, para poder realizar essas atividades. Só quando é uma atividade mais grande, um passeio que vai dar uma quantidade de pessoa maior, a gente solicita do Manaus Trans um apoio com o batedor. Vocês estão percebendo que a população está aderindo ao Pedala Manaus e à bicicleta, de modo geral? Sim, sim. Com certeza, né? E os custos de uma bicicleta hoje? Varia muito. Depende para que você vai usar a bicicleta, né? Claro que se você vai usar uma bicicleta para praticar mountain bike ou para fazer triatlo, o esporte em si, é claro que a pessoa vai ter que usar uma bicicleta mais preparada para isso. Mas varia de 500, 300 reais até 10 mil, 50 mil reais na bicicleta. Depende para que você vai usar. Agora, mesmo que sendo para deslocamento da casa ao trabalho ou da casa a alguma outra atividade, o ideal é que o ciclista use equipamento de proteção, né? Isso, com certeza. A gente sempre indica que utilize equipamento de segurança, mesmo que não seja obrigatório. O capacete não é um uso obrigatório, segundo o nosso código. Isso. Mas, com certeza, é mais seguro se utilizar um capacete. Quais seriam esses equipamentos além do capacete? O tuveleira, a zileira? Não, não. O obrigatório é o retrovisor, o retrovisor, as luzes e, de preferência, a buzina. Mas, às vezes, a buzina que vem na bicicleta não faz barulho muito grande. Então, a gente indica que use o apito. Porque, assim como o carro tem a buzina para dar uma alerta, a gente usa ou a buzina da bicicleta ou o apito para fazer o alerta. Vocês também ajudam os novos praticantes de bicicleta de que, quando ele for virar a direita ou a esquerda, que ele sinalize, ou seja, que coloque a mão à direita ou à esquerda. Isso é importante também, né? Isso. É, isso que a gente faz esse bate-papo que tem na Quinta Coletiva antes de sair para a rua, falar sobre isso. Que o ciclista, ele também tem que indicar quais são as conversões que ele vai fazer, sinalizar se ele vai parar. Ele também tem que fazer isso. Agora, você acredita piamente que a bicicleta é o transporte do futuro? Sem dúvida. Ainda mais com o preço da gasolina do jeito que está. Sem dúvida é. Então, convide as pessoas para que possam aderir a esse tipo de transporte. Convida aqui para o Darlan. Aliás, o João de Deus. Então, quem ainda não sabe pedalar, o Pedala Manaus tem uma outra atividade junto com o Bike Anjo, que é a EBA, a Escola Bike Anjo. A gente ensina a pedalar quem não sabe pedalar. Acontece sempre nos últimos domingos do mês. A gente anunciou nas nossas redes sociais, o Bike Anjo Manaus ou o Pedala Manaus. Quem já pedala e tem medo de ir para a rua sozinho também, ter as nossas atividades noturnas, que são os grupos de pedal, que é as terças e quintas com o Pedala Manaus. Mas lá no nosso site também tem a agenda de grupos que tem por vários cantos da cidade que fazem passeio noturno. fora para a rua perder o medo de pedalar nesse trânsito cruel que um dia melhora isso, porque se a gente for explorar pelo poder público para melhorar, ninguém vai para a rua pedalar. Tuza, eu quero te agradecer por ter vindo aqui e ter aceito o convite do Esporte e Cultura e esperamos que novas medidas e novas soluções possam também sair desse fórum lá em Lima. Vocês acreditam nisso também, né? Com certeza. Todo fórum a gente adquire novas experiências, aprende com outras cidades, com outras organizações, novas atividades e a gente procura, acaba procurando incluir aqui também. Só para a gente fechar, dê aí o site do Pedala. Ah, sim. Qualquer informação sobre o Pedala Manaus e as nossas atividades, a gente pode entrar lá no site www.pedalamanus.org Lá tem e-mail e telefone de contato. Andréia, só para te dizer que agradecer aqui a Tuza e lembrar aos torcedores que os jogos das quartas de finais foram mantidos por conta da decisão de ontem do TJD em retirar os pontos do FASC e transformou isso em uma multa de 3 mil reais e os jogos começam às 8 horas da noite. O Esporte Cultura fica por aqui e você que quer contribuir conosco envie sua sugestão para jornalismo arroba tvcultura.am.gov.br Até amanhã para você e feliz aniversário viu Andréia. Parabéns. Estou esperando o presente já. No próximo bloco você confere mais informações sobre o acidente com o motor que aconteceu hoje aqui em Manaus. Nós voltamos já. No dia 30 de maio o sinal de TV analógico será desligado. Para não perder o sinal 240 mil kits com equipamentos digitais são distribuídos pelo governo federal. Mutirões de agendamento são realizados a partir de hoje em Manaus em vários pontos da capital. O kit gratuito possui antena digital conversor e controle remoto. Famílias de baixa renda têm o direito a receber um kit por cadastro. São 240 mil unidades disponibilizadas pelo governo federal por meio do programa Seja Digital que é responsável pela migração do sinal analógico para o sinal digital no Brasil. O agendamento para a retirada dos equipamentos pelos moradores de Manaus Iranduba e Careiro da Várzea pode ser feito no site Seja Digital ou pelo número 147 gratuitamente. Nesta quarta iniciar os mutirões em várias zonas de Manaus. Então a gente orienta toda a população que busque o quanto antes e se prepare para estar recebendo o sinal digital que já está disponível a toda a população. Só tem direito ao agendamento para receber o kit digital o usuário que possui o NIS atualizado que é o número de inscrição social ou se possuir algum benefício do governo federal. Induína foi ao mutirão do Prosaminda Betânia Zona Sul de Manaus. Você não conseguiu fazer o agendamento por quê? Porque não foi encontrado pelo meu NIS pelo meu CPF mas ela pegou todos os meus dados e daqui a três dias eles disseram que vão me retornar. Jarlete agendou a entrega dos equipamentos. Fui agendada já está o dia certo a mim lá pegar meu conversor. Tem novidade no programa Roda Viva desta quinta-feira. A partir dessa semana com o término do horário de verão o programa vai ao ar às dez e meia da noite. O convidado do Roda Viva dessa semana é o secretário de Infraestrutura do Amazonas Oswaldo Said formado há 32 anos em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas Oswaldo Said atuou na Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo e como diretor do DETRAN Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas atuou ainda como engenheiro civil da Comissão Geral de Contratação Execução e Fiscalização de Obras Públicas Foi ainda chefe da Sessão de Projetos do Instituto de Previdência e Assistência de Servidores do Estado do Amazonas o Ipazé Na entrevista dessa semana os jornalistas comandados pela apresentadora Artemisa Gadelha vão discutir entre outros assuntos com o secretário o planejamento de obras da CEINFRA para os próximos meses e as ações já desenvolvidas desde o início do governo Amazonino Mendes Equipes de emergência atendem vítimas de acidente como o notor no Hospital João Lúcio Ibrahim Osami tem mais informações Oi Andréia Olá a todos que assistem agora o Jornal do Meio Dia Exatamente essas duas vítimas ainda não tiveram os nomes divulgados Nós conversamos com os socorristas que prestaram atendimento no local Eles falaram que a área era de difícil acesso e por isso eles tiveram algumas dificuldades para remover esses pacientes Quando eles chegaram lá o piloto e um dos passageiros o passageiro que estava mais ao fundo da aeronave já estavam mortos Eles conseguiram reanimar então outros dois passageiros que foram encontrados com traumatismo crâniano Um deles precisou ter o tórax drenado então eles foram imobilizados e imediatamente trazidos aqui para o pronto-socorro A gente ainda não encontrou nenhum parente das vítimas que pudesse comentar o caso mas as informações da própria equipe médica é de que esse avião estaria vindo de Goiânia e que o acidente aconteceu justamente no momento que o piloto se preparava para pousar ali no aeroclube de Manaus Outras informações também que a gente tem é que essa aeronave era fretada da empresa Fretave e era da fabricante Embraer A cobertura completa com os detalhes você acompanha logo mais às 17h45 no Repórter Amazonas Andréia eu volto com você ao estúdio do Jornal do Meio Dia Agora a gente vai falar sobre a biblioteca Banca Biblioteca que acontece lá na Praça do Congresso ela serve também para fazer pesquisas e leituras Artemisa tem mais informações sobre isso O espaço é novo inaugurado no início de fevereiro é um misto de biblioteca e sebo são 850 títulos para pesquisa obras literárias e acadêmicas funciona neste quiosque climatizado na Praça do Congresso Centro de Manaus a Banca Biblioteca Farias de Carvalho ganhou este nome em homenagem ao escritor e jornalista um dos fundadores do Clube da Madrugada o local possui mesas e cadeiras na área externa para os visitantes esta senhora aproveitou para atualizar a leitura da semana é uma forma de divulgar a leitura para todos os nossos conterrâneos que todos que vierem passear aqui na praça eles estejam com livros para as crianças poderem ler os idosos ver de alguma forma conhecer o nosso país que muitas das vezes nós não conhecemos não conseguimos viajar é mais através dos livros lendo estudando a gente consegue viajar bastante além do estímulo à leitura o espaço possui uma parceria com o sebo Arte Vinil Manaus são livros CDs DVDs e vinis clássicos como estes dos Beatles e do Pink Floyd esta estante tem preços promocionais obras que custam de um a cinco reais é uma parceria muito boa tanto é para os artistas regionais regionais que a gente vai fazer uma parceria com eles pode trazer seu trabalho com o escritor compositores esses cantores atuais os antigos podem trazer seu trabalho para trazer para a banca e a gente vai pegar o trabalho deles vamos vender para poder divulgar o trabalho deles porque essa banca não é nossa é de todos os artistas regionais a biblioteca banca é também um espaço aberto para eventos literários diversos como roda de leitura nós temos também os encontros literários lançamentos literários e outras tudo aquilo que está no âmbito da leitura e da literatura para divulgar realmente e chamar o público para o amor à leitura o quiosque mantido pela Secretaria de Estado de Cultura fará parte da semana literária a oficina sobre o projeto Versos Inacabados será ministrada aqui pelo poeta Naldo Cinzas ele vai explicar como fazer um fanzine é uma revista que pode ser mensal trimestral ela é composta de no máximo duas folhas geralmente feita totalmente artesanal à mão e é divulgada de uma forma totalmente underground alternativa encontramos ainda a biblioteca volante da Secretaria de Estado de Cultura são três unidades como esta a biblioteca oferece literatura infantil para escolas e comunidades da capital o pequeno Luiz é um fiel frequentador o que você mais gosta de ler? quadrinhos que tipo de quadrinhos? Homem-Aranha dá para ver pela sua blusa né? o que o Homem-Aranha faz? por que você gosta tanto dele? combate o crime legal né? e o Jornal do Meio Dia fica por aqui acesse nossas redes sociais no Facebook basta digitar TV e Rádio Cultura do Amazonas no Instagram siga arroba TV Cultura o e-mail para sugestões de matérias e entrevistas é o jornalismo arroba TV Cultura ponto com ponto BR outras notícias você confere logo mais às 15 para as 6 da tarde no Jornal Repórter Amazonas a gente volta amanhã tchau Tchau